E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic World, o vídeo de hoje tá monstro galera, olha aí como é que tá, aglomerei aqui ó, porque tem essa paradinha, essa torrezinha aqui ó Que ela multiplica os recursos né, mas vamos botar aqui, pegar aqui a comida aqui, vamos ver esses dinossauros vêm aqui, vamos pegar o ouro aqui né galera, a gente tem que, olha quanto que a gente tá de recurso aí, ajuda o tubarão aí galera, fala aí o que vocês acham aí, qual o dinossauro aí que eu tenho que upar aí, pra ficar massa, valeu? Olha aí só galera, vamos clicar aqui, cadê? Tô com um lendário aqui, cadê ele? Tem um lendário aqui, vamos ver, cadê? Deixa eu passar aqui ó, pensei que eu peguei um lendário aqui, agora eu não tô achando galera, aqui ó, olha ele aí, top demais, muito massa, o bichinho é insano, conseguiu? Vamos coletar aqui uma paradinha grátis aqui, uma cartinha, olha isso ó, comida, DNA, opa, isso aqui é o que? Loja, vamos botar essa porra aqui, ver o que acontece aí, ganhando pontos VIP ali, olha quanto a gente tem, 3.775, vamos colocar essa parada ali ó, a cada 4 horas, 2.400 de ouro, vamos colocar ali perto daquela parada lá Cara aí, vamos ver, vamos clicar lá pra ver se, aí, pega, vai ficar bonito, então galera, vamos fazer o seguinte, da outra vez eu perdi né, tô com essa aqui ó, duas vitórias aqui ó, sem restrição Então, vamos ver aqui o, o que a gente tem que colocar ali, a gente tem que pegar o primeiro, a gente tem que vir com o carnívoro né, então a gente vai ter que colocar o manjugasauro, é mais fraco que o, que o primeiro deles lá E a gente tem que colocar o, no amarelinho ali, a gente coloca o verdinho né, o triceratopo, e no carnívoro lá a gente coloca o azul, certo? Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma upada ali no, cadê? Vamos dar uma upada aqui no bichão lá ó, que extra ali ó, vamos colocar ali pro nível 30, a gente tem comida pra caraca, olha isso, muita comida Muita mesmo, vamos jogar ele pro nível 30, vamos rapidinho aqui, pra gente não ter enrolação, olha isso, show, nível máximo, aí aquele ali, a gente tem que jogar pro nível 30, pra gente tentar buscar o nível 40 Olha isso ó, você viu bastante, muito bom, vamos voltar aqui, e agora a gente tem que, agora eu me perdi galera, acho que é esse aqui ó, não, não é esse, é esse aqui ó Cadê, cadê o voador, cadê o voador? Rapaz, aqui ó, esse aqui a gente vai upar pro nível 20, certo? Depois a gente tem aquele pra upar ali, mas vamos jogar ele logo aqui pro nível 20, pra ficar insano, show, olha esse quanto ó, 179 de vida, o ataque de 68, muito bom Agora deixa eu voltar lá galera, que eu fiquei meio confuso aqui, então a gente tem que utilizar o tricerátopo, certo? É, vamos ver, não, a gente não tem que usar o tricerátopo não, a gente tem que usar um carnívoro né, vou colocar ele pra gente ficar maneiro O carnívoro, aí contra o amarelinho, a gente vem com um verdinho aqui, o tricerátopo, eu ainda não gravei não galera, então paciência aí, beleza? E contra o carnívoro a gente vem com esse aqui ó, certo? 1,68, pá, nós estamos bonitos na fita, então vamos, vamos upar aqueles dois ali, 21, vamos colocar ele no 30, os dois, beleza? Vamos colocar os dois no 30 ali, vamos lá, cadê o... Vamos ver se a gente acha ele aqui, que eu tô bem perdido aqui hein galera, tá aqui ó, tá aqui ó, ele aqui ó, vamos jogar a criança pro 30 logo, vamos gastar tudo aqui rapidinho aqui, insanidade, não tem enrolação Olha isso bichinho como tá ficando sinistro, olha lá, caraca 194, marrom bichinho que tá... carne de pescoço, e o azulzinho aqui qual é? É esse aqui ó, não, cadê? Ah, ele aqui ó, show, vamos jogar ele pro nível 30 também, e vamos que vamos né galera? Olha isso, 188, show de bola, agora vamos partir lá pra brincadeira lá e vamos ver se que a gente consegue fazer, vamos jogar o carnívoro, vamos colocar pra pegar o amarelinho Vamos colocar o... eu dei mole, tem um verdinho aqui que a gente pode ter pego né, o estegossauro Mas beleza, vamos colocar esse aqui, que tá bonito Vamos lá, tá pitando a parada aí né, mas é isso aí, vamos colocar o... o outro aqui nível 30 E vamos partir aqui galera, vamos ver se a gente vai mandar bem aí, vamos ver se a gente vai evoluir aí nessa batalha aí, porque a gente foi mal pra caramba né, na educação Vamos botar um bônuszinho aqui galera, vou focar no bônus, isso aí ó, show, vamos ver como é que ele vai vir, já vai vir com uma porrada aí ó, show Olha aí, nem tirou sangue, malandro Vamos colocar 3 aqui de bônus, vamos jogar o primeiro aí, ele botou um de escudo lá, show, vai vir com 2 de ataque, será? Vamos ver Opa, ele trocou lá, eu não consigo trocar né galera, vou ter que deixar, mas tá marelo Ele trocou lá, mandou umzinho aqui, show de bola Beleza, tirou bastante vida né cara Mas vamos lá, 3, 6, vou botar 1, 2, 3 e vou atacar com 3 ali, vamos logo destruir ele ali ó, 3 ele não tem defesa Acho que 2 eu já levava ali, só que eu tô pegando o esquema ainda pra manjar das paradas ali de... Quanto que o camarada jogou em defesa e ataque né Já trocou de novo ali, o cara tá perdido ali, agora é minha vez Show, tô com 7, vou botar 4 aqui e vou botar 3 no ataque aqui, vamos ver o que vai acontecer ali 1 de defesa, vamos dar um dano maneiro ali, ou derruba tudo? Quase que derruba Essa batalha aqui galera, tá nas minhas mãos Olha, ele tá com 5, ele jogou 5 no ataque Beleza, então tá fácil Vamos colocar aqui o Triceratops, tá invadindo com tudo Com 8, vamos colocar 4 1, 2, 3 E 1 ataquezinho ali, que ele tá com 13 só de vidazinha ali, uma porradinha já era Foi de ralo, que a gente bate 25 né galera E agora ele só tá com 1 dinossauro, nós estamos com 2 E 2 com vida cheia Então, a estratégia é essa Opa, vai bloquear ali ó, show de bola, vai bloquear E eu vou vir com tudo galera, com tudo Que aqui é tubarão, é violência Olha isso, com 1 de defesa já era, destruição total galera Tô pegando a manha Tô pegando a manha, vai ficar carne de pescoço isso aqui Show de bola, arrebentamos aí ó Muito maneira a vitória aí Ganhamos, fácil Deu uma upada também nos dinossauros ali né galera E facilito bastante, beleza? Olha isso aqui que desbloqueou pra gente aí Mas antes, você que tá chegando agora no canal Se inscreve aí, marca aquele sininho Você que já é inscrito, se desinscreve Inscreve novamente e marca o sininho galera Dessa moral, porque o Youtube tá bugado Então você que já é inscrito, se desinscreve Inscreve novamente e marca o sininho É pra se inscrever, valeu? Então vamos lá, vamos abrir essa paradinha aqui ó Opa, toca aqui ó 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares E que porra é essa? Super raro, malandro? Tartaruga? Moleque 650, olha isso galera Chegamos a mais de 4 mil pontos de bônus Olha o que que é isso aqui, vamos ver Opa Derrote 6 adversários Galera, não vou fazer isso agora Porque Vai demorar muito Pra ganhar 6 adversários aí Mas vamos que vamos Vamos colocar aqui pra upar É um aquático, né? Um super raro Vamos encubar aqui Olha isso, ó 14 horas, né? E é isso aí galera Que eu tenho Não tenho muita coisa pra fazer não Beleza? Esse videozinho aqui é curtinho Que eu tô pegando a manha ainda do jogo Brevemente vai ter vários e vários Jurassic World Mas eu preciso que vocês apoiem aí galera Entendeu? O último video não bateu nem 2 mil visualizações Nós temos mais de 110 mil inscritos Conto com a ajuda de vocês Tomo junto, abração Fui! Fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o video com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tomo junto, abração Fui!